Tem a frase, o quanto a sua dor melhorou. Ou a frase, quanto você melhorou. Ela me disse. Qual é a frase melhorou? Quanto você melhorou, eu acho. Por causa da dor, para não voltar lá. Porque eu fiz a mesma pergunta e não coloquei a palavra dor. Eu já tirei a dor da vida dela. Eu não vou ficar falando de dor com ela. Não vou ficar falando de dor. Eu estou perguntando o quanto você melhorou. Eu já estou colocando. Você está melhor. Melhor a cada dia. Você está melhor a cada dia. Agora eu quero saber. De 1 a 10, o quanto você melhorou? Eu perguntei isso para a minha mãe. Eu só perguntei para ela. Eu disse, mãe, está melhor? Eu vi até nas ficções dela que ela estava melhor. E daí ela me disse. Ela tirou a minha dor. Ela estava com dor. E daí, para a minha mãe, né? Para os outros eu pergunto. Mas para a minha mãe, não, né? Daí ela me disse isso. Ela me disse assim, não, eu estou bem melhor. Eu vi nas ficções dela. Depois que o senhor falou, né? De olhar para o cliente, né? Oi, eu estou tentando. Que poltrona bonita. Deu. Tô cheia de flores. Que poltrona chique que você tem aí, hein? Boa noite. Isso é legal. Boa noite, Fabiana. Fabiana. Fabiana, você fala de onde? E a Rio Grande do Sul. Maria, Fabiana, não, eu posso te ajudar. A minha mãe, eu estou tratando ela, né? A mãe teve câncer, mas a mãe teve câncer. Não tem mais nada. A mãe não precisou nem fazer químio. É só rádio, tá? Câncer de mama. Ela atirou todo o linfonodo, né? Da parte da mama esquerda. Eu que drenei ela. Eu faço drenagem. Aí a médica me pediu para drenar, né? A mãe teve câncer em 2020. Daí a mãe não tem mais nada, assim, dele. Não tem problema de eu fazer o toque. Não tem... Está tudo normalizado já. Só que a mãe tem problema nem coluna. A mãe tem problema... A mãe operou com 45 anos. Seis vértebras na lombar. E a mãe tem problema nem coluna, né? E agora onde? Ela está vindo. Agora estou conseguindo trazer ela uma vez por semana aqui em casa. Porque ela toma antidepressivo. E aí eu consegui trazer ela esse fim de semana. Ela vem um final de semana sim ou não passar aqui na minha casa. Aí eu peguei ela ontem. Eu peguei no pé dela. Fiz nela ontem. Ela estava com muita dor. Daí eu peguei para a direita, né? Depois eu peguei para a esquerda. E fiz... E ela sente dor ali bem onde está. Eu não sei. O esporão, né? Daí eu trabalhei aqui em parte do pé. É ali que você trabalha? Tem esporão. Peguei aí. Tá, mas daí tu faz todo o processo. E depois pega... Mas aí é isso? Isso. Vamos lá. Deixa eu só me posicionar aqui que eu estou vendo que você tem na sua mão. Ah, sim. O apalpador, né? É isso. Então, você é nossa aluna. É isso? Desde março. Você adquiriu qual curso lá em março? Eu fiz um MAD. Não, Dores Físicas. Desculpa. E o MAD? As Dores Físicas. O MAD é o outro, né? O outro eu quero fazer. Eu quero fazer esse e o da vivência também, que eu quero fazer depois. É. Porque aí eu fui me dar por conta que hoje eu assisti a aula da sua e que aquela aluna disse, como é que ela falou, que a gente vai se dando por conta que a gente precisa do MAD, né? Porque realmente, a maioria é emocional. Mas eu... A maioria é emocional. Minha mãe é toda emocional. É aquilo que eu estava falando até agora. Todos nós. Todos. Inclusive eu, tá? Inclusive, eu... Porque quem não tá precisando de um aporte emocional, é difícil quem não esteja precisando. Tá. Então vamos lá. Respeito do esporão, né? Então no seu curso no MDF, deixa eu concluir aqui, tem lá a terapia de minuto, eu falando sobre esporão de calcânio e também tem a aula mais densa, mais completa sobre esporão de calcânio e facílipo. Ah, eu vou assistir então. Tá. Isso. Mas eu vou dar uma dica pra você, tá bom? Quer? Quer uma dica? Pode dar uma dica. Hã? Isso. Então vamos lá. Então lá na aula que você vai assistir, depois você assiste, ela completa, tá? Não vai deixar de assistir. Você precisa fazer alongamentos. Alongamentos. Trazer bem pra trás, levar bem pra lá, bem do lado, bem pra cá. Pra fazer alongamento, pra esticar, alongar mesmo, é o termo certo, alongar toda essa musculatura que tá meio que travada. Isso. Tem esse meio que travada. depois de fazer isso, ela tem varizes, como que tá a circulação dela? Nem celulite a mãe tem. Nem celulite. A mãe, o problema é emocional mesmo, e aí entrou Covid, a mãe entrou nessa aí, né? A mãe tá com 74. Que idade? É. 74. É uma criança. É, eu acho que ela guardou muita coisa do passado, né, professor? É. Separações, um monte de coisa. E aí meu pai também faleceu. Ela tá com... Tinha outro namorado, acho que fazia 30 anos, acho que não se viu. Mas meu pai faleceu agora em fevereiro, meu pai faleceu, fez um ano agora em fevereiro, meu pai faleceu de Covid, em Santa Catarina, e daí a mãe, eu acho que também isso aí pegou, né, um pouquinho, mas ela já tava com câncer. Então tudo isso aí foi bem, assim, foi uns anos bem difíceis, né, esses anos que passaram. Tá. Então tem essas questões emocionais aí, tem a parte física, então ali na pancadilha... Muita dor, muita dor, daí até ela toma medicação com psiquiatra, até ela aumentou, dando uma dosagem de 100. Por quê? Porque quando eu pego, eu faço drenagem nela, só que pra ela vira uma tristeza. Aí eu disse pra ela, mãe, tô sentidora aqui, sinto muita dor. Aí eu disse isso aqui, eu sei que é a partir da depressão, né? A região ali, Panturrilha. É, daí o doutor também falou, o psiquiatra, a psiquiatra, a psiquiatra, a psiquiatra da depressão. E daí ela disse assim pra mim, bem, tudo que o médico disse, daí eu comecei a rir. Aí é que a gente é acostumado, né, a lidar com... Eu vou fazer 24 anos, professor, nessa área de massagem, massacerapeuta e esteticista. É, então tu aprende, né? Então vamos lá. Não vamos tirar conclusões precipitadas, tá bom? Eu podia entrar num outro assunto aqui, mas eu vou segurar o assunto de conclusões precipitadas. Mas eu vou falar um pouquinho só sobre isso. Certa vez eu tava assistindo uma live, uma live assim, do jeito que eu tô fazendo eu, fazendo a live. Eu estava assistindo uma pessoa fazendo a live. E aí essa pessoa que estava fazendo a live, ela começou a tirar conclusões precipitadas. Por que que eu tô dizendo isso? Porque você falou que você tem uma experiência de algum tempo. Não, quando eu soube da dor que ela tem na região poplite ali, eu sei que é... Que tem os médicos que falam, né? Que é causa da depressão. Ah, tá. Então segura lá, segura lá. Eu respeito, mas eu penso. E o meu pensamento, ele é livre. Eu sou livre pra pensar, tirar minhas conclusões. Não conclusões precipitadas. A dor na panturrilha, quem tem questões de esporão de calcânio e facilite plantar, ou uma coisa ou outra, ou as duas juntas, normalmente... Tem dor na panturrilha. Tem dor na panturrilha. Normalmente. Não é regra. Segura lá. Não é regra. Normalmente. Dito isso, não é porque ela tem dor na panturrilha que ela tá com depressão. Não, ela toma medicação. E o psiquiatra disse pra ela que também... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não vou questionar o médico. Ela tá sob medicação, tem que tomar mesmo. Segue em frente com o tratamento que ela tá, que foi colocado pra ela. Mas... Dor na panturrilha... A pessoa tem esporão de calcânio. Tem facilite plantar. Eu ia perguntar se ela tem dor na panturrilha. Eu ia perguntar se ela tem dor na panturrilha. Você já falou pra mim? Tem. E no pisar, ela me disse que quando ela vai pisar... Ela não foi no médico. Ela foi no médico, no ortopedista aqui. E não deu certo. No pisar, ela disse que sente, tipo assim... Parece que ela tá pisando num osso. Ela me disse isso. Isso. E normalmente... Vamos ver se agora as coisas vão batendo também. Na primeira pisada de manhã... Levantou da cama. A primeira pisada no chão... Ela te dói. Sim. E quando ela faz as coisas, assim, que ela senta... Ela diz que não leva no chão... Ela, sabe? Acho que dói. E ela tem que sentar. Isso. Então... Caminha-se pra ser um esporão de calcânio e a faceta plantar. E quando você vai lá massagear a panturrilha, a batata da perna, passa creme, sabe? Um bom deslizamento ali. Uns dois minutinhos ali. Respeitando a idade, né? Embora você falou que ela não tem problema circulatório e tal, mas ela tem 74 anos. Então faça ali uma massagem na panturrilha. Uns dois minutinhos em cada panturrilha. E pergunte como que você está. Ainda está doendo? Termina a sessão? Coloque ela pra andar, dá dois, três passinhos. Está doendo? Por certo. Vai melhorar. Agora, quanto vai melhorar? O quanto vai melhorar vai depender da sequência do tratamento. É, eu estou tentando. Agora, eu já cobrei ela. Hoje ela vir quinta. Hoje eu falei com ela, agora, um pouco pelo WhatsApp. Perguntei, mãe, como é que você está hoje? Está com dor? Não, melhorei. Eu fiz domingo. E daí eu disse... Ah, segura, 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 segura. Segura, segura. Ela disse que a dor é horrível. Segura, segura. Terapeuta, terapeuta. Não é assim que pergunta. O jeito que você pergunta, você planta a dor na cabeça dela. Você está com dor? Eu estou plantando a dor na cabeça da pessoa. Tem formas. Tem formas e formas de perguntar. Oi, mãe. Tudo bem? Coisa e tal. Tomou café? Não tomou café? Começa a rodear. Não, eu perguntei assim, ó. Aliviou a dor? Como é que você está hoje? Como é que você está hoje? Ela me disse que quando chove, ela sente mais dor. Então, espera. Evita de você falar a palavra dor. Eu estou querendo tirar a dor dela, mas eu trago a palavra dor na minha conversa. Aí, no sul, vocês, não sei se vocês têm o hábito do bom e velho chimarrão. Ela toma o chimarrão? Toma. Toma. Toma o mate e tal. Então, comece isso. Então, a dica do professor. Comece numa conversa gostosa com ela. O que ela gosta de conversar? Então, ela... E na conversa dela, você vai perceber o ânimo dela ou o desejo. Estava bem feliz hoje. Então, e você foi perguntada a dor? Eu perguntei mais. Ela te aliviou? E ela disse, sim, estou ótima. Eu adoro. Mas aí, para ela não deixar de vir, quinta, né? Daí, eu disse para ela, tu vem quinta. Tem que ser uma vez por semana. Não, eu vou quinta. Ela vai vir quinta. Porque, senão, ela não vem, né, professor? Daí, ela perde a sequência. O que você pode perguntar é o seguinte. Anote aí. Não, não. Está no celular. Ai, meu Deus do céu. Esses alunos que me falam assim. Depois eu assisti para a aula, meu irmão. Olha aí. Eu agora assisti com calma. O professor dá muita dica. Fala. Você lembra no final da terapia o que tem que fazer? Ai, professor. Ao vivo aqui, com quase 100 pessoas. E fazendo chamada oral para mim. Final da terapia. O que a gente deve fazer no final da terapia? Tchau, beijinho. Ah, não. Tchau. Eu perguntei. Está melhor? Como é que está a dor? Aliviou? Segura. 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 Isso se chama avaliação. Ah, sim. Também fiz. O pé direito dela, esquerdo, tinha mais dor mesmo. Isso. Então, vamos lá. Final da terapia. O que a gente deve fazer? Ah, eu quis. Eu anotei o papelzinho. Isso. Fazer uma avaliação terapêutica. Ok? Está no curso. E aí tem as perguntinhas para você fazer. Olha como é diferente. Tá. Presta atenção. Qual a pergunta que você acha melhor? A sua dor melhorou? Ou o quanto você melhorou? O quanto você melhorou? Qual a pergunta que você acha? Por quê? Porque isso aí eu sempre peço também. Eu peço para avaliar o quanto chegou e quanto saiu. Quando eu chego, eu chamo com muita dor. Não, não. Espera. 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 É a palavra. Presta atenção. Tem a frase. O quanto a sua dor melhorou? É uma frase. Ou a frase. Quanto você melhorou? Ela me disse. Qual é a frase? Ela me disse. Quanto você melhorou, eu acho. Por quê? Por causa da dor. Não é? Para não voltar lá. Porque eu já fiz a mesma pergunta e não coloquei a palavra dor. Eu já tirei a dor da vida dela. Sim. Eu não vou ficar falando de dor com ela. Não vou ficar falando de dor. Eu estou perguntando o quanto você melhorou. Eu já estou colocando. Ó, você está melhor. Melhor a cada dia. Você está melhor a cada dia. Agora eu quero saber. De 1 a 10, o quanto você melhorou? Eu não perguntei isso para a minha mãe, né? Eu só perguntei para ela. Eu disse, mãe, está melhor? Eu vi até nas ficções dela que ela estava melhor. E daí ela disse assim, baba, ela me disse. Ela tirou a minha dor. Ela estava com dor. E daí... Para a minha mãe, né? Para os outros eu pergunto. Mas para a minha mãe, não, né? Daí ela me disse isso. Ela me disse assim, não. Eu estou bem melhor. Eu vi nas sessões dela. O que o senhor falou, né? De olhar para o cliente, né? Eu já... Tipo assim, vários pontos no pé eu já consigo. Mas quando eu não sei, eu olho para o mapa. Agora a segunda parte da avaliação. Ela disse que melhorou. De 1 a 10. O quanto melhorou? Ela não me disse. Não, de ponto não. Então. É. Eu não fiz isso, mas se você não perguntou. É de número ou não perguntei? Ó. Ó. É do curso isso, pessoal. É no detalhe. Tá. Vou perguntar para ela então quinta-feira. É no detalhe. Isso. Terminou a sessão com o seu cliente? Cliente. Está melhor? Você gostou? Gostei. O quanto você melhorou? A pessoa... Ah, eu não sei dizer. Você fala, então, de 1 a 10. Ah, eu não sei dizer. Melhorou metade? Tem cliente que não sei falar. É, tem gente que não sei falar. Ah, melhorou. Então, você tem que ajudar. Ah, melhorou. Ah, melhorou mais que a metade. Opa, então, melhorou mais que 50%. Melhorou 60%. Ah, acho que melhorou mais. Acho que melhorou uns 7%. Acho que melhorou uns 70%. Então, você vai ajudando o cliente. Aí, ele vai ter uma nota. Essa nota, você anota e segue o atendimento na próxima sessão. Tá. Eu entendi agora. Tá bom? Eu não perguntei. Você ajudou? Ajudou. Eu não perguntei para ela, porque é bonita. Mas eu perguntei para ela se custa melhor. Ela assistiu. Ah, 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 ah. Eu vou perguntar. Ah, 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 ah. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, eu vou perguntar. Quinta-feira, eu vou perguntar isso para ela. Ó, pessoal, é assim, ó. Quando vocês estiverem atendendo um parente, o que é a cortesia? Ah, não é a cortesia? A cortesia é a forma de você se treinar na sua competência de fazer a mensagem. Então, se você está se treinando, você tem que se treinar de todas as formas. A ponto, eu sei que é difícil isso, a ponto de olhar para aquela pessoa e tentar afastar por alguns minutos o vínculo familiar que você tenha. Assim, você vai conseguir olhá-la com um olhar terapêutico e não com um olhar de filha. Não, quando eu estou fazendo o trabalho ali nela, eu, eu, é que eu gosto também. Eu faço assim, eu fiz bem assim, mamãe, aqui é o ponto tal, que não sei o que, sentia a dor, eu dizia, ah, vou pegar aqui, vou ir, entendeu? Eu fiz meu trabalho assim, só que eu, nesse ponto de perguntar, no final eu não perguntei. Eu vou perguntar. Eu vou mudar aí, então, esse lado. Tá, professora, mas eu digo assim, ó, para o esporão, então, eu faço o PG e depois eu volto e trabalho mais um pouquinho ali embaixo? Então, PG mais... Um ponto ali embaixo do pé e atrás, né? Como que chama o outro protocolo? PG mais QP. Lembra o que é QP? O que é QP? Lembra? Não. Sim ou não? A gente fica nervosa com o senhor. QP é a queixa principal. Ah, tá, do, do, tá, sim. Ah, lembrei, ah, eu lembrei, ah, eu lembrei, ah, eu lembrei. Qual é a queixa principal desta sessão? Ah, é o esporão que está doendo. Então, é o QP, protocolo geral, mas QP, queixa principal. Na queixa principal, você vai dar uma atenção a mais na panturrilha, na batata da perna e fazer os alongamentos. O alongamento eu não fiz, mas na panturrilha eu peguei bem. Na panturrilha eu fiquei bastante tempinho limpo. Então, foi isso que ajudou também. Porque ela, 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 ela estava bem, assim, né, hoje. Daí eu disse, mãe, você está, está bem, está melhor? Ela disse, tô. Ele estava indo para casa espírita, já. E está chovendo aqui, está batendo água. E ela disse, mas, aí eu disse, vai com chuva, porque estava, pô. Eu fiquei assim, eu digo, ah, está bem mesmo. E você foi. Fabiana, eu te ajudei. Muito obrigada, professor. Eu vou assistir. É que eu trabalho também, então eu tenho umas aulas ali que eu consigo assistir. Deixa eu te perguntar uma coisa. De que forma que foi que você me conheceu? No Instagram. De que jeito? Quando foi? Foi. Deixa eu me lembrar. Quando eu fiz massoterapia, eu fiz com 21 anos. A massoterapia tinha uma parte de reflexologia. Só que eu era muito nova, não, não, eu fui muito boa da estética. E fiquei esses 20 e poucos anos na estética. Aí depois, acho que o ano, quando fiz a faculdade, agora há pouco eu me formei em 2020. Eu fiz a estética. E na faculdade a gente tem uma cadeira, né? De reflexologia. Várias. E daí, só que é uma coisa muito rápida, né? E eu, como eu também tenho problema na coluna, até pelo meu serviço, né? Quando eu cuidava. Eu me interessei e comecei a... Então, às vezes, quando vem assim no Instagram, né? Aparece assim pra gente. E eu vi o senhor falando. E daí, um dia, foi antes de março. Acho que foi em janeiro que o senhor começou a fazer. Ah, eu me lembro. E daí, da maratona, e daí eu saí, eu vou assistir. Então, eu já tinha assistido, não vou mentir. Eu já tinha assistido de uma outra pessoa. Mas não me... Não me pegou, assim. Daí eu disse, não é isso. E daí, agora, quando eu vi o senhor falar, ele falar do seu SPO, né? E daí, eu disse, eu vou prestar atenção nesse SPO. Daí, eu queria saber o que que era. Aí, quando o senhor falou que é simples, prático, objetivo, né? Aí, eu comecei a prestar atenção, digo, porque o senhor, eu já fiz, eu tive, os órgãos eram muito complicados ali, sabe? No pé. E aí, tu não consegue, por mais que tu não... Tem gente que explica muito difícil. E daí, eu comecei a prestar atenção. Eu gostei da maratona. Assisti todos os dias. Todas as aulas. E aí, foi que eu entrei no curso. Mas foi assim, apareceu pro meu coisinha ali. E daí, eu segui o senhor. Daí, eu fiz o curso. Que bom. Seja bem-vinda. Tá bom? Prazer. Bastante. Eu vou... Eu vou criar vergonha. Quase morri. Fala assim. Fala assim, quase morri. É, deu calor aqui. Mas é que a gente fica nervosa. Mas agora, eu entendi. Eu vou me criar vergonha na cara e vou terminar. Eu não consigo terminar as aulas. É muita correria. Mas eu vou... Tô indo aos poucos. Ah, obrigado. Legal, Fabiana. Tudo de bom pra você. Muito obrigada. Boa noite. Valeu. Boa noite, Fabiana.